Olha aí galera, canal Pesca e Turismo aqui ó, tarifa de pescadores em Porto Seguro na Bahia, dê uma olhada Olha aí Está acontecendo aqui a inauguração da tarifa de pescadores em Porto Seguro, olha aí Olha aí, bacana Aqui estão os box, ó Nesse momento eu quero convidar, para fazer o uso da palavra, o presidente da Colônia de Pesca e Turismo em Porto Seguro, Pedro Melezes Tem mais box aqui Eu vou aqui por lá, vou falar com o prefeito Eu quero para vocês agradecer de coração aqui ao prefeito de Natal, toda a equipe da prefeitura A inauguração da tarifa aqui em Porto Seguro Mercado de peixe da cidade, olha aí Está bem bacana, olha Tem mais box aqui Olha aí Mais box aqui ó É bacana Tarifa de pescadores aqui em Porto Seguro na Bahia A inauguração hoje aqui ó É mais um ponto turístico agora da cidade Ficou lindo demais Vou dar uma afastada aqui para você ver Olha aí Está vendo aí, que bacana Tarifa de pescadores, mercado de peixe de Porto Seguro Um abraço Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Deixe aí o seu like Faça um comentário Acione o sino, a posição de todas Para você receber os próximos vídeos E compartilhe Valeu E aí